Olha, isso aqui é especialmente pra você que gosta de móveis de qualidade com preço bom, preço facilitado. Móveis Paulos, eles são fabricantes na parte de dormitórios. Você tem aqui camas, armários direto da fábrica e tem também outras opções, tá? Eu vou te mostrar algumas coisinhas só pra você ter uma ideia. Tudo que você tá vendo, você compra em até 5 pagamentos se você quiser. Eu vou dar outra forma de pagamento e outros exemplos aqui, ó. Isso aqui é a cama de casal Topazio. Vem os dois criados, eficientes e mudos ali do lado, tá? O preço é uma cama tipo quem que sai? Vou mostrar pra vocês, fiz um test drive aqui, você se esparrama confortavelmente e o preço é este aqui mesmo, ó. 3 de 330, com os dois criados. Tem a opção de acabamento, coisa e tal, tal e coisa. Agora aqui, ó, vem cá. Como eu disse, a parte de dormitório é o Ford deles, eles são fabricantes. Mais uma opção de cama. Mostra esse armário aqui, Maquinho. Um armário como esse, você compra por 290 reais o metro quadrado. Além disso, além desse preço, você tem 20% de desconto na hora do pagamento e eles dividem com esse desconto em duas vezes. Quer dizer, já dá pra pensar em comprar. É ou não é? Mais uma opção de cama. Essa daí é a cama Mariani. É uma cama de casal também. Vem os dois criados. O preço? 3 de 236 reais. E se quiser, tem mais armário ali. Tem mais pela loja. A loja é muito grande, ó. Aquele lado, mostra o fundão ali, Maquinho. Não sei se dá. Ali no fundo, ó. Mais camas. Quer dizer, você pode vir aqui e com certeza encontrar uma que te agrade, que caia de jeitinho no seu gosto e no seu bolso. Tá? Lembrando, hein? Tudo aqui você pode comprar em até 5 vezes, se você preferir. Domingo eles abrem. Só que no domingo de carnaval não, mas normalmente os domingos estão abertos. E o endereço de avenida é Nações Unidas, 22.665 Interlagos, em frente ao SP Market. Aliás, estou vendo ali do outro lado da avenida. Dá pra ter estacionamento, separa tranquilo. O fone é o 2460822. Lá vai a ficha. Zimba!